. Olha ali, vamos destruir essa... Rosa, eles prenderam Vicente. Meu Vicente... Onde está o seu Mororras? O Vicente não sabe onde está o Anselmo. Calha todos. O que acha que estamos fazendo aqui? Caçando índios, sargento. Aumenta a música! Pode vir, não tenha medo. Dois! Anselmo! Você não vai escapar! Aumenta a música que não tem a terra estranha serão nossos suspiros, suspiros de España. Aumenta a música que não tem a terra estranha.